Ia pra praia sempre sem chinelo E tinha o peito do pé amarelo A sola grossa era feita um pneu Corria sempre muito mais que eu Andando a pedra, moleque em cima da pedra Novo sol vem da lapada do povo Falando merda porque é plantando pedó Mas quando pisa nas pontudas Escolho uma redonda que chama pedra buchuda Caminho pela trilha que leva por outra trilha E lá você vai ver a queda d'água Que senhora queda de peça Pra limpar o mal Que há tanto tempo assola a terra Pra saber só quem erra Uh, meu Deus Limpa no pé na subida da serra Carcaça grossa deixa a marca no chão Anda na pedra que cê seca o pé Anda na pedra, nega Carcaça grossa deixa a marca no chão É nessa pedra que cê seca o pé Segura a onda, menina Levanta, sai Eu fico louco Ela me enrola Me ensina rumo da praia É que o pintor falou Que o lado do quadro não tá pra cima Conserta que cê malta A parede que contamina Mais feio que chinelo Havaiana Fardar de cana é brego O mato vai crescer no Samanda Que ali não pega Rumo na rocha Eu sigo a dobra e deixo a onda Vi como ela vier Água na lá Água me leva E é nisso que eu ponho fé, mané Anda na pedra, nega Carcaça grossa deixa a marca no chão É nessa pedra que cê seca o pé Puta que pariu, meu amigo Uma volta inteirinha E um Garohinger Cantando Raimundos Que outro canal que cê tem isso? Meu Deus do céu E eu não bati Tem gente que faz experimentos científicos Tem gente que arruma treta E eu canto Raimundos andando De carrinho de corrida E um Garohinger Então, senhores Bem-vindos Mais um vídeo no Canal do BRKS Edu Hoje a gente vai fazer um gameplay aqui De Assassin's Creed Enquanto eu tento me manter na pista Eu vou jogar Assassin's Creed Enquanto eu jogo Fórmula 1 2018 Pista maldita É, como vocês viram Eu estou em Mais uma etapa aqui do F1 2018 Na pista da Hungria Aumentar um pouquinho aqui o ERS Agora estou controlando o ERS Vou tentar passar ele Vamos usar uma Toro Rosso na frente Os oficiais da prova Ativaram o DRS DRS tipo Tá, teremos DRS e ERS É, seguinte Como vocês viram Eu larguei lá atrás, né? Não expliquei muito Porque quem precisa explicar Ninguém É... Fiz cagadinhas no Qualify Não gravei o Qualify Porque estava com preguiça Fiz cagadinhas nele Mas... Estamos recuperando Vamos ver até onde eu consigo ir Aqui nessa pista maravilhosa Que estreou na Fórmula 1 Em 1986 E que ela é conhecida Pelas suas corridas sonolentas Onde ninguém passa ninguém Mas aqui o Turco vai mudar a história Vai sair Ó, praticamente o último Porque eu larguei mal pra caramba Uh, a primeira posição Esse rapaz aí da minha frente Não colaborar Eu vou encher a traseira dele Primeira... Primeira corrida de Fórmula 1 Por trás da cortina de ferro Quando ainda existia a União Soviética O Bernie Eccleston O maluco do Bernie Eccleston Quis porque quis fazer uma corrida Num país sob E que estamos com um DRS agora aqui Vai, meu querido Vai, meu querido Uh, meu Deus do céu Passagem maravilhinda Eu sei, meu amigo Eu sei, eu sei contar Então o Bernie quis porque quis Fazer uma corrida Num país comunista Enquanto a União Soviética existia E aqui veio a Fórmula 1 Pra cá veio a Fórmula 1 Em 1986 Antes da queda do Muro de Bernie Óbvio que a União Soviética Já estava toda capenga nessa época Na segunda metade dos anos 80 Ali o negócio começou a degringolar de vez Então o esporte mais capitalista do mundo Estendeu as suas asas Pra além da cortina de ferro Já tinham corridas na África nessa época Corridas na Ásia A Fórmula 1 meio que sempre que cagou Pra Pra ideologia Pra política Pra isso e aquilo Eles Corriam na África Na época do Apartheid Correm em países Com ditaduras bizarras Como Países Sei lá Bahrein por exemplo Teve uma época que Inclusive tinham pessoas Pedindo pra Fórmula 1 não ir correr no Bahrein Por conta de É Truculência dos governos locais Por conta de manifestações Pedindo Pro país se tornar democrata Se tornar uma democracia Mas a Fórmula 1 cagou e andou A Fórmula 1 corre na Malásia Corre na China Corre na Rússia Corre nos Estados Unidos Corre no México Corre até no Brasil Esse cara vem correr no Brasil Eu acho que não ia correr Na Hungria Aparato de segurança gigantesco Pra vir correr no Brasil Mesmo assim são Roubados toda vez Ui Que isso Ele errou ali Jesus amado Enfim E aí que a Fórmula 1 Veio pra cá Mas a pista era muito chata Ela melhorou um pouquinho Lá Pra Lá pros anos 2005 2006 Não lembro Mas Continua sendo muito chata Geralmente E uma coisa que fez Ela ser muito mais chata Que o normal Porque por exemplo Peraí Mônaco Mônaco é chata igual Apesar de ter lá O glamour Todo é chata pra caramba Mas chove né Lá chove bastante Em Mônaco Porque é uma É uma região Litorânea E aí Vem aquela chuva Do oceano ali Bate na montanha E cai na pista De Mônaco Opa Todo mundo passando Agora aqui Para de acelerar A carga da bateria está alta Vamos acionar o ERS Temos DRS e ERS Eu larguei de pneus Maci Pneus médios Pneus médios Não Pneus macios Esses aqui são os macios Quando a maioria largou De ultra macio Como eu larguei lá na No fio da radiola Acabou que foi com esse aqui mesmo Não sei se eu consigo passar Nas galerinhas Nessa turminha Da pesada Ui Errei a segunda perna Enfim Eu estava falando Que essa corrida Além de tudo Ficou 30 anos Foi de 86 A 2006 Sem chover Durante a corrida A primeira vez Que choveu Foi justamente Nesse ano Mas foram 30 anos Que nem chuva Vinha para um garolinho Para tentar melhorar A A corrida Então geralmente O negócio é bem chato Mesmo Quem acompanha A Fórmula 1 Sabe muito bem Que um garolinho É pior que Que Mônaco Quando se trata De corridas Razoavelmente Opa Vamos para primeiro Por enquanto Estamos em primeiro E a pista Não fica em Budapeste Budapeste É a cidade grande Perto daqui Eu acho que O nome É Nepliget Nepliget Não sei como Que fala Mas é Mais ou menos isso Agora eu não lembro Porque tem Duas coisas Eu lembro de ler Muito sobre O Gipedão Gria Um tempo atrás Acho que Eu estou falando besteira Acho que Nepliget Foi aonde Teve as primeiras Corridas De Do que vinha a ser Do que viria a ser A Fórmula 1 Lá nos anos 30 Acho que foi isso A pista Mesmo Realmente não Fica em Budapeste Mas é É uma outra É um outro nome O nome da cidade É Masjohod Masjohod Não sei como que fala Mas de fato Não fica em Budapeste Fica do lado O Lewis Hamilton O Lewis Hamilton Está na frente Aliás O Lewis Hamilton É o maior vencedor Dessa corrida Passou o Schumacher Um tempo atrás Acho que ele passou O Schumacher Em 2016 São seis Seis vitórias Do inglês O maior vencedor É o Senna E o Piquet Também venceu Duas vezes O Senna venceu Três Tem a ultrapa Óbvio Que todo o GP Da Hungria Tem que mostrar A ultrapassagem Do Piquet No Senna As duas A primeira tentativa Que não deu certo E aquela outra Ultrapassagem Que sei lá Eu acho também Que é Uma das ultrapassagens Mais espetaculares Da Fórmula 1 É que já vimos Tantas vezes isso E a única coisa boa Que tem pra mostrar No GP da Hungria Que toda vez Mostram isso Estou errando nessa Chequendo maledeta Aqui Esse aqui Também não vou bem Eu não gosto Essa pista Na verdade Mas Essa mesma Mesmo tipo De curva Só que Só que Aquela primeira perna Ali É mais Mais lenta Duas curvas Bem lentas Aqui agora Agora aqui A gente tenta fazer Em quarta marcha Ui Desculpa aí Vou meter bala Aqui Tentar passar uma galera Tentar voltar pelo menos Ó Um top 10 Cara Ia tá bom Já Confesso que Não ia achar ruim Se eu ficasse Entre os 10 primeiros Óbvio que Se for pra Mais pra frente Beleza Mas um top 10 Largando em 17º Caindo pra 20º E etc E etc Tá bom demais Tá ficando meio escuro Esse tempo Eu não lembro de chover De ter nada de chuva Não vem me chover Ui Barbo estranho No meu computador O que será que é? Muitas preocupações Tô fazendo bons tempos Uh Caramba Vai, vai, vai Perder meio segundo Nessa brincadeira Aqui Oi Jesus Ficando complicado Parei até de falar Aqui pra concentrar Um pouco mais Enquanto o pino Tava bom Tava pra ir De boa Carinha Carinha Daqui a pouco Eles vão avisar Pra eu entrar Nos pits Aí Foi só falar Entrar nessa volta já Quero pôr o maciozão Fazer o último instint aqui De maneira ignorante Ó Eu acho que é um top 10 Eu vou conseguir Vamos ver Eu não sei nem onde ver A temperatura Nesse negócio Vamos pros pits Vamos pitar Pitar Calminha 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 Que cagada Que cagada que eu fiz Vai ser um inútil Nossa senhora Vai, 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 vai Vai Eu tô indo Meu Deus Ah, mas aí você estraga a corrida Fazendo tudo bonitinho Amor de Deus Coisa linda Décima posição Ou não Não tá que nem um maluco agora Impressionante como esse pneu gruda Ui Ui Olha isso Tô chegando Tô chegando na maquilata ali Parece que é outra categoria Bom, a maquilata já parece outra categoria Com essa diferença de pneus então Posso perder tempo Ai A berrindo laça Vai fácil, vai fácil Ui Nossa senhora Eu achei que ia passar reto Obrigado, obrigado São seus olhos Vamos lá Vamos lá Que esse pneu aqui vai ficar bom Só por umas 3, 4 voltas No máximo Nossa, a diferença com o carro na frente É de 2,1 segundos Mas vai com uma Ferrari ali já Tá bonito, tá bonito 5 voltas de combustível 5 voltas Pra acabar a corrida também Tem mais umas 2,5 voltas 3 voltas de pneu bom Aqui no máximo Vamos passar mais gente Nossa 19 segundos Bonito DRS DRS Quer dizer? Uh Meu amigo Muito bom Muito bom Ai Muito bom Essa perna acertar Essa perna acertei É só falar As costas Tá me matando Tá me matando Tô sentindo o pneu Começando a ir embora Caramba 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 Vixe 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 Ui O pneu também Tá começando Vejinho A perder o mojo Vai, queridão Minha... Ah, meu Deus É o Red Bull ali na frente, é o Ricardo Ah, mas eu não vou, viu? Cristo É difícil O pneu... O pneu está começando a ir embora já Vamos tentar, vamos tentar Falta aqui, três voltas Tem primeiro Bom, estamos em quinto Não dá pra reclamar, vai Três voltas de combustível, três voltas de corrida Eu tenho certeza, eu não usei mistura rica de combustível em momento nenhum Então tem que ter três voltas aqui, tranquilo Tudo certo, três voltas Ui Tá ficando difícil Uh, meu Deus do céu Eu vou... Ah, e eu continuo tentando Deixa quieto mexer com o meu RS aqui E eu fico tentando fazer As curvas do mesmo jeito que eu fazia com o pneu bom Nossa Não lido bem com mudanças, tá? O pneu foi mudando e eu fui caindo Tô chegando, hein? Duas voltas só pra final, cara, não vai dar Coincidência é a segunda corrida Quase que seguida que eu faço em Ungaro Ringo, né? Fiz aquela com o competicione Qual a diferença com o carro da frente é 1,5 segundos 1 segundo Se eu conseguir passar em menos de 1 segundo pra abrir o DRS Talvez eu passe um reto aqui Complicado, como diria Avery, o complicated Vamos lá, vamos lá Última volta Uh, meu Deus Abri Ah, mas não adiantou Muito longe ainda Achei que se eu abrisse Que droga Tá bom, cara, última volta Hum, tá fazendo um barulhinho estranho Conheça esse barulho Ah Ah Ah, que droga Ah, que droga Não foi uma corrida Não foi uma corrida ruim Passei um monte de carro Passei praticamente 15 carros Mas queria ter passado O Ricardo É, é isso aí Aquela sensação de que podíamos ter ido mais longe Ah, carambola É o fim da corrida Nos vemos no parque fechado Tá bom, Cristo Quinta posição foi muito boa Vai No final das contas Saindo em 17º Caindo pra 20º Voltando pra 5º Grande trabalho da Ferrari Pra conseguir a vitória Ferrari, meu querido Eu saí de último Fui pra 5º O grande trabalho foi meu Nossa, que legal, hein Esses comentários são os mais estúpidos Vamos ver Mais uma vez Mais uma vez eu fui punido Impressionante Ah, muito bom Muito bom Eu fui o melhor da pista Falou, pessoal Tchau, tchau